Guarda-me em tuas mãos Tira-me da escuridão Nunca esquecerei do teu amor Razão e o porquê da minha vida Sustenta-me na solidão Resgata-me de todo o mal Mostra-me o caminho redentor Abraçarei a cruz Renascerei em teu amor Vou em busca da cura Da libertação Sei que tenho valor e coragem Vou quebrar as correntes Reconquistar meus sonhos Pois eu bem sei que Deus está sempre comigo Vou em busca da cura Da libertação Sei que tenho valor e coragem Vou quebrar as correntes Reconquistar meus sonhos Pois eu bem sei que Deus está sempre comigo Guarda-me em tuas mãos Tira-me da escuridão Nunca esquecerei do teu amor Razão e o porquê da minha vida Sustenta-me na solidão Sustenta-me na solidão Resgata-me de todo o mal Mostra-me o caminho redentor Abraçarei a cruz Renascerei em teu amor Vou em busca da cura Da libertação Sei que tenho valor e coragem Vou quebrar as correntes Reconquistar meus sonhos Pois eu bem sei que Deus está sempre comigo Vou em busca da cura Da libertação Sei que tenho valor e coragem Vou quebrar as correntes Reconquistar meus sonhos Pois eu bem sei que Deus está sempre comigo Eus por que Deus está sempre comigo Eus por que Deus está sempre comigo